Amigos, se liga na pescaria de hoje. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o que para muitos já seria um peixe de uma pescaria. Mas nós vamos pegar para... Já vou falar para vocês. Fica até o final que eu vou mostrar o que eu vou fazer com essas traíras que eu vou pegar aqui, ó. Vai comentando o que vocês acham que eu vou fazer com as traíras que eu vou pegar aqui. Quem vai acertar aí? Dá uma paradinha no vídeo e comenta aí. Olha lá, a primeira. Eu preciso de duas traíras. Olha que bonita. Ó, uma. Uma. Beleza? Uma traíra está aqui. O que vocês acham que eu vou fazer com essa traíra? Eu vou segurar ela. Preciso de mais uma. Vamos ver quem é que vai acertar o que eu vou fazer com essa traíra. Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Por enquanto, vamos palpitando aí. Vamos palpitando aí o que vocês acham que eu vou fazer com ela, hein. Tá? Vou deixar ela aqui, ó. E já vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ela. Vamos no palpite aqui quem vai acertar. Preciso de mais uma. Preciso de mais uma. Um Big Toad. Uma vara 6.3 pés, 20 libras Gladius. E uma carretilha Venatura C. E um multifilamento Vexo X80 libras. Vara longa, arremesso longo, fisgada boa. Ação rápida. Tudo isso para potencializar a fisgada do peixe. Da traíra. Aí tá. As duas que eu queria. E agora quem vai acertar o que eu vou fazer com essas duas traíras? Quem vai acertar? Aí, ó. Mais uma. Beleza? Então, agora. Eu vou ali para o barco. E você vai comentando o que eu vou fazer com essas duas traíras. Vê quem acerta. Para o vídeo e fala isso agora. Rapidinho eu volto. Mostrando para vocês o que eu vou fazer com duas traíras dessas. Olha aí, moçada. Para que que é as duas traíras que a gente pegou? Um monte de gente achou que iria fazer frita, né? Ou comer, fazer alguma coisa. Quem que falou que ia ser para isso? Para pegar um peixinho de couro aqui, ó. Vamos ver agora. Vou armar aqui, ó. Deixar essa no alarme. Destravo. E esse aqui é o molinete na mão. As duas varas é Venza 50 libras, 7 pés. Uma de molinete e uma de carretilha. Esse é o Venza 5000. E ali é a Titan TI 300. Titan Big Game 300. Vamos ver o que acontece aí. Esse é Piranha e deixa nós pescar. Pode entrar Pirarara ou Cachara. Uma Cachara interessante que as pessoas confundem com o Caparaí. Se a gente pegar ela, eu vou mostrar para vocês a diferença. Esse fica na minha mão. Esse fica na minha mão. E esse fica armado aqui. Vamos aguardar agora. Vamos ver o que acontece. Aí, aí. Pode ter ser Piranha? Pode. Muito rápido. Está beliscando aqui também. Aqui, ó. Pode ser Piranha. Vamos ver já. Olha que mandada que deu, hein, amigo? Olha aí, o peixe. Pode puxar para o leiro? Não. Está passando no pau aqui. Está no pau já. Pirarara. Eita. Está no pau. Já era. Saiu do pau. Saiu do pau. Saiu do pau ou estorou ali? Estorou ali? Estorou ali? Não. Soltou do pau. Estorou ali? Tem um pau aí, cara. Tem um pau muito grande aí. Olha o peixe aí, ó. Correndo para mim aqui, ó. Olha aí, cacharinha. Olha a Piranha já está atrás. Ixi, ela foi para o pau. Olha a primeira aí, ó. Olha aí a primeira. Pega que nem Piranha. Fica beliscando, ó. Olha aí, ó. Peguei uma Pirarara ali, agora há pouco, que cortou a linha. Porque a Piranha cortou a linha, era uma Pirarara pela mandada de linha. Muita Piranha. E agora... Foi até no molinete que eu peguei. Ó, agora eu vou mostrar a diferença dessa Cachara aqui para a Cachara. Que as pessoas confundem com o Caparari, tá? Que tititinha até maior, hein? Ó, bem fisgada. Correu ao meu favor. Essas listas aqui dela, ó. São listas inteiras também. Lembra do Caparari, só que o Caparari é mais grosso. Só que o Caparari jamais tem pinta na cabeça. Olha como ela está cheia de pintinha na cabeça. E a cabeça do Caparari é mais estreita. Essa aqui chega a 12, 14 quilos no máximo. O Caparari passa de... 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 20 quilos. Tá vendo? Vamos soltar. E vamos ver se a gente pega uma maior aqui. Então, ó. Pescaria começou pegando traíra para fazer visca. E agora... A gente passa uma tirinha de traíra para pegar a Cachara. Ou pirarara. Já peguei pirarara, mas a linha estourou. A linha estourou não com peixe. Com piranha, amigos. Vou jogar de novo esse molinete. Aqui sobrou um pedaço de isca para deixar aqui. Então vou tirar aqui, senão a piranha come. Vamos jogar ali e ver o que acontece. Vamos ver. Minha tardezinha. Duas pescarias num vídeo só, né? Primeiro eu pescar traída. Só fazer de isca. Olha. Deixei freado para sentar as pirarara. Vamos conferir essa isca aqui. Estou sem isca aqui. Esse piranha que tem aqui está... Esse piranha é muito pequeno. Aí, ó. Sem isca. Outra tira ali. Olha a Cachara. Olha a Cachara lá. O casinho dele. Vamos ver o que acontece. Aí, ó. Outra aqui, ó. Olha. Correndo em cima da água. Colocando o filé de piranha, de traída, para o Cacharinha. Isso. O material está até um pouco pesado pelo tamanho de Cachara, mas é que... Pode bater pirarara, né, amigos? Vê se bater pirarara. E aí, como é que fica? Depois não adianta chorar o rete dentro da mala. Como bater uma pirarara, né? Vamos ver aí. Olha. Aumentou o tamanho, hein? Aumentou o tamanho. Se nós pegarmos mais uma, já valeu a brincadeira, hein? Olha aí. Vou pegar aqui. Vou usar a mesma isso que tentar pegar outro peixe. Ó. Essa é maiorzinha, ó. Olha como é que a lista dessa aqui é fininha, ó. Dá para ver mais claro. É amarelada ela. Tá vendo? Beleza? Duas. Duas traídas nós pegamos de isca. Duas caixaras. Nós já fisgamos. Vamos soltar aqui. Para não pegar aquele jacarinha que está por baixo da linha. Safado. Olha lá. Olha ele, ó. Olha a piranha que volta. Pegou a piranha. Pegou a piranha. Pegou uma piranha, amigos. Que estava roubando as iscas. Vamos ver. Olha aí, ó. Olha quem é que está roubando a isca aí. Isso aqui é bom? É frito ou caldeirada, né? Não sei, velho. O que tu me diz, Geo? Caldeirada é gostosa de piranha. Bom demais, né? Hum. Só quiseram que a gente já tem uns pacuzinhos que nós vamos comer no acampamento aí. Vou mostrar para vocês o acampamento nosso depois que acabar a pescaria aqui. A piranha está roubando muita isca. Perdemos uma pirarara. Pegamos duas caixarinhas. Chegando no final do dia aqui. Vamos ver se pegamos mais uma aqui. Foi duas caixaras, hein? No molinete. O molinete está ganhando, hein? Carretilha, zero. Molinete, três. No molinete deu a pirarara. E deu... As duas caixaras. A piranha cortou a linha. Olha aí, amigos. Não tem jeito não. Mais uma linha cortada. É quatro linhas cortadas já com as piranhas. O que tem que fazer aqui? Pelo jeito... Nós temos que tentar pescar... A noite. Para ver se a incidência de piranha é menor. Mas isso aí é uma outra pescaria. Agora... Vamos recolher tudo aqui. E vamos se mandar para o nosso acampamento. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso acampamento. Que a gente vem mostrando aqui. E a gente se encerra lá. Beleza? Mas está aí. Pegamos as caixaras. Olha. Perdi a raiz aqui. Pegamos as trairinhas. Infelizmente uma piranha escapou. Dois caixaras bacaninhas. Uma piranha. E demos comida muita para piranha. Vamos lá ver o acampamento. Vamos lá ver o acampamento. Vamos lá ver o acampamento. Nosso amigo Geo ali. O Gui. Estamos sobrando. Agora chegou um barco aí. Filho do Geo que também é Gui. O Jean. E o Edlei lá. O hashtag. Segue lá o parceiro, eles vieram trazer aí para nós o gelo e os negócios aí E aí moçada, bom ou não? Tá bom demais Olha aí ó, aqui é a nossa cozinha, começou a dar chuva tá moçada? Começou a dar chuva amigos? Começou a dar chuva, então tem aqui uma cozinha Olha o fogo debaixo da chuva aí Se ele ficar um pouquinho mais alto nós vamos queimar a lona que eu estou vendo Tá aí, olha só o que vai ter aqui ó Os caras pegaram nas agaias ó Pacu galo, vamos fazer pacu assado Frito, frito, pacu frito E aqui tá a minha rede ó, aqui tá o meu Ó, eu vou mostrar para vocês como não se faz mais ribeirinho como antigamente Vou mostrar aqui para vocês ó, isso aqui seria a barra O meu dormitório do turista ó, lona, rede, olha lá Tem mosquiteiro, olha como tá molhado aqui ó, tava chovendo ó Então mosquiteiro, rede e tal Vou mostrar como é que dorme aqui o Jean O Jean já é... O Jean trouxe Starlink aqui, tem internet nesse acampamento O Jean é o cara moderno, olha lá o Jean ó Jean dorme em barraca rapaz E lá dentro tem um colchão de ar de dois palmos assim ó Tem ventilador aí dentro da pilha Barraca, espelho, penteadeira, frigobar tem tudo aí dentro ó, da barraca dele Ó Luiz, brincadeiras à parte Essa é a nossa aventura aqui com meus amigos aí, meus companheiros de trabalho aí, os guias de pesca e tal Então a gente vai ficando por aqui, acompanhando essas aventuras e acampado aqui pelo rio Itu Aqui no Rei da Amazônia, tá bom? Um abraço para todo mundo E comenta aí se vocês gostam de ver Pescaí de acampamento Agora nós vamos ajudar, tomar banho e ajudar o povo a fazer a janta aí Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar Olha aí esse pôr do sol maravilhoso aí ó